Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Estados Unidos e Coreia do Sul acertam os ponteiros para enfrentar o ditador norte-coreano Kim Jong-un, que ameaça atacar a ilha de Wuhan, no Pacífico, e incendiar o Sudeste Asiático. Na semana de aniversário da Lei Maria da Penha, os dados da violência contra a mulher são alarmantes. O número de mortes no Brasil cresce há 10 anos sem parar. E em 6 de cada 10 casos de violência, o agressor é reincidente. Um alerta dos meteorologistas da Marinha para quem mora ou frequenta o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mudança de tempo deve provocar a maior ressaca do ano, com ondas de até 4 metros de altura. Domingo é dia dos pais e de almoço especial de presente de celebração. Para especialistas, é hora também de discutir uma participação maior dos homens na criação dos filhos. No esporte, começa amanhã no Parque Vila-Lobos, em São Paulo, o Festival de Filmes ao Ar Livre Rock Spirit. Daqui a pouco no Cine Esporte. E o Santos é o único time paulista vivo na Copa Libertadores da América, após a vitória ontem à noite, diante do Atlético Paranaense. Domingo é dia dos pais, vai ter almoço, presente, celebração, mas o que precisamos cobrar também é uma participação efetiva dos homens na criação dos filhos. Que eles estejam a postos 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como as mães sempre estiveram. Paulo e Juliana têm dois filhos, Silvio, de 8 anos, e Lara, de 6. Mãe e pai trabalham, mas como Paulo tem horários flexíveis, assume os cuidados com as crianças. E por incrível que pareça, já recebeu olhares e comentários críticos. Eu faço o meu papel, que é o papel de pai. Os outros não gostam muito, porque acham assim, falam, ah, ele está se dedicando aos filhos, isso é o trabalho da mãe. É o trabalho da mãe? Não, é o trabalho dos dois. Isso é carinho, é amor. Sai de cena a figura do pai apenas provedor, que só trabalha. E entra em cena a figura paterna que participa da criação dos filhos, tendo as mesmas preocupações que a mãe. É, ele cuida muito bem. Ele faz almoço, faz café da manhã, faz janta. Faz a comida com banana. No começo, Juliana teve que pedir a ajuda do Paulo e conversar sobre a necessidade dele entrar ativamente na rotina da casa e do cuidado com os filhos. Agora, ter um marido que é um pai para toda hora evita que ela fique sobrecarregada. Representa, assim, muita paz, muita tranquilidade minha, da minha parte, né? Um tempo mais livre para mim, sabe? Acho que mais felicidade para os filhos. Os filhos entendem o cuidado como amor. Então, eu acho que eles amam, mas eles estão muito próximos do pai. Mas esta realidade ainda está distante de muitos lares. Uma pesquisa nacional revela que seis em cada dez pais dizem que o tempo que passam com a família é insuficiente. Uma parte deles sente falta de participar mais da educação das crianças e até mesmo de brincar. Esse pai não precisa ser nem herói e nem vítima. Ele não está fazendo isso porque ele está fazendo o grande sacrifício. Ele está fazendo isso porque faz parte do desenvolvimento dele como homem, ele poder oferecer isso para alguém que vai crescer e vai se transformar num homem e numa mulher também. O melanoma é o tipo de câncer de pele mais agressivo e mortal que existe. Mas se diagnosticado na fase inicial, as chances de cura são superiores a 90%. A repórter Adriana Cimino traz outras informações sobre esse tipo de câncer. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. A gente fala de um evento aqui em São Paulo que reforça a importância do diagnóstico precoce dessa doença. No ano passado, ela matou mais de 1.500 pessoas no país. Vou conversar agora com a Rebeca Montanheiro, que é presidente do Instituto Melanoma Brasil. Rebeca, quais sinais as pessoas devem ficar atentas? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a pele é o nosso maior órgão do corpo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os sinais que ela pode apresentar. Todo mundo tem que prestar atenção nas pintas e nas manchas da pele para ver se teve alguma alteração de tamanho, de coloração, se está sangrando e observar através do autoexame da pele, que pode ser feito em casa mesmo e, ao sinal de qualquer alteração, procurar um dermatologista. Ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Usar protetor solar todos os dias, inclusive agora no inverno, até nos dias nublados também, é muito importante, Ana. Adriana, obrigada pelas suas informações. Agora uma dica cultural. A Mostra, 30 anos de cinema brasileiro, acontece até quarta-feira que vem em diversas cidades do país. O repórter Lilian Coelho traz outros detalhes para a gente. Boa tarde, Lilian. Programação cheia por aí? Olá, muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Programação cheia. São 36 filmes nacionais exibidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador e também em Porto Alegre. E sobre esses filmes, eu converso com o curador da Mostra, que é o Ademar Oliveira. Boa tarde, Ademar. Como é que foi a escolha desses filmes e quais são os destaques? Boa tarde. A comemoração dos 30 anos do Itaú Cultural nos fez fazer um olhar para os últimos 30 anos do cinema brasileiro, que foi um período bastante fértil e bastante rico. E a seleção que a gente fez tem desde os campeões de bilheteria, tipo Carlota, Joaquim, Dois Filhos e Francisco, a filmes que consagraram o Brasil internacionalmente, como Central do Brasil, como Cidade de Deus. E há os ciclos que apareceram, tanto filmes de Porto Alegre como o ciclo de Recife, com um baile perfumado começando lá atrás, terminando mais recentemente com o som ao redor do Kleber. São filmes que, nos últimos 30 anos, povoaram as telas do Brasil e do mundo, porque foi um período que você, olhando, a dificuldade de seleção foi muito grande, porque a quantidade de filmes e a qualidade deles era enorme. Ok, muito obrigada. Imagina a dificuldade. E olha, para quem quiser assistir esses filmes todos gratuitos, é só acessar o site itaucinemas.com.br. Chegando uma hora antes na bilheteria, você consegue o ingresso, mais uma vez, de graça. É com você, Ana. Tá certo, Lilian. Obrigada pelas suas informações. Na semana de aniversário da Lei Maria da Penha, os dados da violência contra a mulher são alarmantes. No Brasil, o número de assassinatos de mulheres aumentou 7,5% em 10 anos. E em mais da metade dos casos de violência doméstica, o agressor é reincidente. Dados que põem em discussão as penas atribuídas a esse tipo de crime. Para a família de Madalena, restam apenas os netos e as fotos da infância dela. Aos 27 anos, Madalena foi morta pelo companheiro, Maclian Gonçalves, que está foragido. Ele judiava com ela, batia ela, chutava ela. Casos assim são comuns na delegacia da mulher de Boa Vista. Começa com esse xingamento, depois vai com um puxão de cabelo, vai com um tapa, e isso vai evoluindo. Roraima é o estado brasileiro mais violento para as mulheres, com índice de mortes de 11,4 para cada grupo de 100 mil mulheres. O número é três vezes maior que a média do país. São Paulo é o estado menos violento, com 2,7 mortes para cada 100 mil mulheres. E o Maranhão registrou o maior aumento no número de casos de feminicídio, 124,4%. Na maior parte dos casos, o agressor está dentro da casa da vítima. São parentes, companheiros ou ex-companheiros. E a violência não é só física. Violência verbal. A violência pode ser psicológica, no sentido de minimizar, destruir, problematizar, enfim, a vida da mulher de maneira tal que ela se sinta reduzida, diminuída. Tem o assédio, assédio na rua, assédio sexual, assédio no trabalho. E tem também a violência simbólica, que é essa tal de reprodução de estereótipos e preconceitos. Para esta promotora de justiça, o atendimento à mulher agredida tem evoluído ao longo dos anos. A Lei Maria da Penha, que completa 11 anos, é o principal instrumento de apoio à mulher. E a denúncia é o melhor caminho. As medidas protetivas que impedem o homem de se aproximar da mulher, afastam o agressor do lar, impedem ele de frequentar os mesmos locais, ou de alguma forma se comunicar com essa mulher, que é concedido pelo Poder Judiciário, elas precisam ser fiscalizadas. Desde o ano passado, foi incluído no Código Penal o crime de feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. A medida é considerada um avanço no combate à violência contra a mulher. Para esta psicóloga, é preciso ir além e proteger a vítima que faz a denúncia. Tem que ter uma estrutura de atendimento que possa acolher as mulheres vítimas de violência, para que elas não sejam obrigadas a conviver naquele clima, naquela situação, e possam se reestruturar para ter uma vida autônoma e independente. Enquanto a nossa legislação sobre privacidade de dados na internet ainda patina em Brasília, vários outros países apertam o cerco para empresas que compartilhem os dados pessoais de clientes. Por isso, o jeito por enquanto aqui no Brasil é ficar atento às políticas de privacidade, e é o que você autoriza compartilhar na internet. A cada navegação, uma solicitação de cadastro. Tem os mais radicais. É perigosíssimo, eu não coloco o meu. Virou um comércio de informações particulares, privadas das pessoas. E quem seja despreocupado, principalmente quanto aos termos de uso. Eu nunca leio, eu sempre coloco aceito e simplesmente confirmo. Os dados dos usuários são valiosos para quem trabalha com internet. Essas informações virão dinheiro nas mãos de anunciantes, para que as propagandas sejam direcionadas de acordo com o perfil de cada pessoa. Para equilibrar a relação entre consumidor e empresas, o Reino Unido quer aprovar uma lei que obriga os sites a apagar da rede os dados quando eles não forem mais úteis. Por exemplo, quando um usuário exclui a conta em uma rede social. Aqui no Brasil, dois projetos parecidos tramitam no Congresso com o objetivo de definir uma legislação específica para a proteção de dados na internet. O marco civil da internet, em vigor desde 2014, determina que os sites peçam autorização quando houver a possibilidade de o cadastro ser usado para fins comerciais. Por isso, é sempre bom ler antes de aceitar qualquer termo. Por exemplo, caso ele constate uma irregularidade de tratamento dos dados pessoais, mover eventualmente uma ação de danos morais, uma ação indenizatória, em face de alguma empresa, alguma aplicação de internet que não esteja cumprindo com o marco civil da internet, que não esteja cumprindo com o que aquela aplicação se propôs a fazer daqueles dados pessoais. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões, críticas pelo Twitter com a hashtag JC Primeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com, barra Jornalismo TV Cultura, e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. Alerta no litoral da região sudeste. As ondas devem chegar a 4 metros de altura durante o final de semana. O perigo de ressaca é maior em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A previsão de mar revolto vale a partir de hoje. O alerta foi feito pela Marinha, que chamou a atenção principalmente para as embarcações e pesqueiros. O risco também é grande para quem pratica esportes náuticos. As fortes ondas são provocadas por uma frente fria que avança pelo oceano. Em todo o litoral do sudeste, há risco de destruição e alagamentos nas vias públicas próximas à orla. A recomendação da Defesa Civil é checar as condições do mar antes de ir à praia. Esta deve ser a maior ressaca do ano. Continua a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Ontem, líderes da Defesa Norte-americanos e da Coreia do Sul conversaram para montar uma estratégia conjunta. Foram mais de 40 minutos de conversa. Ficou decidido que os dois países vão cooperar mutuamente de maneira estreita e transparente. Hoje cedo, Donald Trump escreveu no Twitter que o país está pronto contra um possível ataque. A tensão entre a Coreia do Norte e os aliados dos Estados Unidos cresce, conforme as negociações de paz ficam mais distantes. Ontem, o porta-voz de Pyongyang deu detalhes dos ataques que chamaram a atenção de especialistas, como o tempo, trajeto e velocidade dos mísseis. O teste pode acontecer ainda este mês e Japão e Estados Unidos, que terão o espaço aéreo invadido, afirmam que vão responder. Na ilha de Guan, a rotina segue inalterada. O transporte público funciona normalmente, as pessoas vão para o trabalho e algumas até se casam. A praia segue lotada, apesar da grande nebulosidade que se aproxima. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer está fora das investigações da Lava Jato sobre o PMDB. O partido é investigado por corrupção e pela suposta formação de uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras e de outras estatais. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu excluir o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, do inquérito que investiga deputados e ex-deputados do PMDB. Fachin justificou que Temer já é alvo de outra investigação, adiada por decisão da Câmara, para depois do término do mandato no Planalto. O ministro deu prazo de 15 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito sobre a suposta organização criminosa, formada por integrantes do PMDB. Daí, o caso segue para a análise da Procuradoria-Geral da República. Enquanto o governo adia discussão sobre as metas fiscais, o Ministério do Planejamento propõe aumentar o teto da dívida pública em 20 bilhões de reais. Pela estimativa atual, o rombo nas contas federais seria de 139 bilhões de reais. Mas, como a arrecadação de impostos foi menor do que a esperada para 2017, o Ministério do Planejamento não quis esperar até segunda-feira, quando o governo pretende anunciar uma nova meta de arrecadação. E já sugeriu aumentar o teto previsto para 159 bilhões de reais para este ano e também para o ano que vem. A proposta foi discutida em reunião da Cúpula Econômica do Governo, que estuda cortar ainda mais gastos da União antes de anunciar novas metas fiscais. E agora falamos um pouquinho de esporte, né, Cadu? É isso aí, Ana. Vamos falar um pouquinho de esporte. A gente é hora de conferir as principais notícias do tênis, o torneio de Montreal no Canadá. Em ação, os melhores do mundo. A gente vai conferir. Parece que teve algumas zebras também em quadra. Vamos ver. O jovem alemão Alexander Zverev derrotou o Nick Kyrgios por 2-7 a 0. O alemão pediu atendimento médico no quadril por duas vezes e sentiu que não tinha muito mais o que fazer, partindo para suas jogadas mirabolantes, ainda que não acertasse parte delas. Zverev fechou a partida garantindo o lugar das quartas de final do torneio canadense. Roger Federer garantiu mais uma vitória encarando o espanhol David Ferrer, mesmo abaixo do seu nível habitual e visivelmente irritado com o seu desempenho. O suíço soube se recuperar e liquidou o placar, contando com seu poderoso saque. Foram 12 exes no total, sem chances de devolução. E a grande zebra do dia, tão gigante quanto o adversário, atual número 143 do mundo, tenista canadense Denis Chapovalov, de 18 anos, brilhou e derrubou o espanhol Rafael Nadal nas oitavas de final do Canadá. Os golpes do canhoto não só iam na linha, como pegavam apenas os últimos milímetros. O jogo foi decidido no desempate e com uma dupla falta, o espanhol permitiu a reação do adversário e pagou o cara. Pois é, e mais uma vez nós tivemos aí. Também os brasileiros acabaram ficando fora, tanto o Marcelo Melo quanto o Bruno Soares acabaram ficando fora do torneio de Montreal no Canadá. Como na semana passada, durante todo o mês de agosto, o CineSport vai dar dicas de filmes e documentários que serão exibidos no Festival Rock Spirit, a partir de amanhã, no Parque Vila Lobos, que fica aqui em São Paulo. Vamos conferir a dica de hoje. Hoje vamos falar do Curta Ascende, traduzido para o português, subir. Depois de ser diagnosticado com um raro tipo de câncer, John Wilson teve sua perna esquerda totalmente amputada. A perda de um membro conseguiu parar a doença, mas não impediu John de continuar curtindo seu passatempo favorito, o mountain bike. Esse filme celebra o espírito indomável, que faz com que John continue zunindo pelas trilhas e matas fechadas. Se eu não pedalar, perco a cabeça. Preciso encontrar esse lugar espiritual nas trilhas, diz John. A resposta simples é que isso me traz alegria. Lindo. No quadro Linha de Frente, hoje vamos conhecer a ONG Gerando Falcões, em Poá, na Grande São Paulo. Na mesma periferia, onde falta tudo, exceto violência, crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de trabalhar para garantir um futuro de paz e oportunidades. E aí, gente, eu sou o Lê Maestro, coordenador de cultura aqui no Gerando Falcões. Vem comigo. Gerando Falcões é uma ONG que foi fundada pelo Edu Lira há pouco mais de quatro anos. E a gente atua em quatro frentes. Nunca é tarde para tentar. Cultura, esporte, qualificação profissional e geração de renda. Hoje, com 20 projetos sociais na comunidade, a gente atende 1.200 famílias. A região é uma região bastante carente. Então, é uma região que o Gerando Falcões encontrou uma oportunidade de oferecer para essa comunidade aquilo que a gente, quando criança e cresceu aqui, não teve acesso. Eu gravei meu CD, que tem seis faixas. Foi a porta de entrada para eu conseguir seguir minha carreira e tal. Esses caras são os caras que fazem um trabalho maravilhoso, que realmente eles abem as portas, educam, dão essa oportunidade. Aí eu aí, cara, para gravar, estou muito feliz. Meu sonho é continuar sendo uma ferramenta que pode oferecer para as pessoas amor, transformação e acesso. E veja daqui a pouco, depois do intervalo. Esta noite tem show no céu. A tradicional chuva de meteoros, chamada Perceidas, que acontece uma vez por ano, chega ao ponto máximo às 3 horas da manhã. E ainda, a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, totalmente governista, confirma Nicolás Maduro como presidente do país. A gente volta em instantes. Estamos de volta com mais um capítulo da crise na Venezuela. A Assembleia Nacional Constituinte, totalmente governista, confirmou Nicolás Maduro como presidente do país. O anúncio aconteceu horas depois de Maduro colocar o cargo à disposição da nova constituinte. Com o anúncio, ele se mantém como chefe de Estado, de governo e da Força Armada Nacional Bolivariana. A decisão foi tomada durante a terceira reunião da Assembleia, que é formada somente por pessoas ligadas ao governo chavista. Em outra decisão, ficou encaminhada a criação de uma Comissão da Verdade, que vai investigar e punir quem os chavistas consideram os responsáveis pela violência política nos 18 anos de regime bolivariano. Entre os citados estão os líderes da oposição, entre eles o presidente da Assembleia Nacional, Júlio Borges. A Assembleia Nacional perdeu forças com a criação da nova Assembleia Constitucional. Outra forma de sufocar a oposição foi tomada após a mesa de Unidade Democrática, uma coalizão de partidos, anunciar que vai concorrer às eleições para governadores, dia 10 de dezembro. Eles vão precisar de um certificado que comprove boa conduta durante os protestos dos últimos meses. Vamos conferir os gols da rodada desta quinta-feira. Libertadores da América, os santistas felizes da vida. Vamos ver. O Botafogo está impossível. Glorioso está entre os oito melhores da América do Sul. Com gol de Pimpão e Bruno Silva, o time carioca derrotou o Nacional do Uruguai e avançou no torneio continental. E que vem o Grêmio nas quartas de final. Com a vantagem construída no jogo de ida, 1x0 fora de casa, o São Lourenço quase colocou tudo a perder. O Emelec foi para cima e devolveu o placar. 1x0, gol de cabeça de lastra. Mas nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Navarro, que defendeu duas cobranças e colocou o time do Papa na próxima fase. O Santos sofreu, mas conseguiu seu objetivo. Avançou as quartas de final da Libertadores. O Peixe contou com outra atuação brilhante de Vanderlei. Levou bola na trave, mas acertou um contra-ataque no segundo tempo e venceu o Atlético Paranaense por 1x0. No duelo em Curitiba, os paulistas já haviam vencido por 3x2. O adversário será o Barcelona de Guayaquil, que eliminou Palmeiras. E nessa madrugada, quem olhar para o céu vai poder ver a maior chuva de meteoros do ano. Se uma certa vilã não atrapalhar o show. A tradicional chuva de meteoros, chamada Perseidas, chega ao ponto máximo às 3 horas da manhã de sexta para sábado. Ela é originária do cometa Swift-Tuttle, que completa uma volta na Terra a cada 136 anos. Todos os anos, a Terra passa pelo mesmo local onde o cometa passou, e as partículas de poeira deixadas por ele entram em combustão ao atravessar a atmosfera da Terra, formando esse cenário maravilhoso. Aqui no Brasil, são até 10 meteoros por hora. É, mas calma lá e não se iluda. Nos grandes centros, além da poluição que dificulta e muito, a Lua não vai ajudar em nada. Isso porque ela está minguante, com 72% da luminosidade, e vai impedir que se veja muito do que seria possível. Não há segredo nem equipamentos tecnológicos para ver, é só olhar para o céu. No Parque Vila Lúbis, é um festival ao ar livre para você, já que o Aldo sempre fala, né? Poder curtir e aproveitar com a família no final de semana. O Jornal da Cultura, primeira edição, está terminando. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a convivência em condomínios. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. A gente se vê aqui na segunda. Eu vejo vocês amanhã, porque eu estou de plantão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.